Agora a gente traz um assunto bastante interessante. Os militares prometem travar um embate jurídico e político com o governo de Alagoas para fazer valer a integralidade da Lei Federal 13.957, de dezembro ainda de 2019, batizada de Lei de Proteção Social dos Militares, que mudou o regime previdenciário da classe. Quem traz mais detalhes a respeito disso, aqui já recebendo no estúdio, Wagner Simas, presidente da ASPRA. Muito bom dia para você, Wagner. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Eu queria que primeiro você pudesse explicar para a gente, para ficar claro aqui também para quem nos assiste, o que é essa Lei Federal 13.954? A Lei 13.954 estabeleceu a mudança na Previdência Social e dentro desse sistema, cria também o sistema de proteção dos militares. Nessa sistemática, o artigo 24D, onde estabelece que os estados, em lei específica, atribua os efeitos que tragam o sistema remuneratório dos militares ativos e inativos, vivos e pensionistas, tragam o caminho ideal, apesar de ser uma contribuição previdenciária estadual, os militares não se aposentam, eles passam para reserva, reforma ou inatividade e, em decorrência disso, cria-se o fundo para que esse fundo seja revertido para o pagamento dos aposentados, viúvos e pensionistas. Sem essa lei, como é a situação dos militares aqui no nosso Estado? Bom, hoje ele está no sistema global, todos os servidores ativos e inativos, eles têm o sistema contributivo da Previdência Estadual. Quem passa para a inatividade, ele é mantido, esse pagamento é mantido mensalmente, pelo AL Previdência. E, em decorrência da reformulação do sistema previdenciário, nós passaremos a ter esta contribuição mensal com um fundo adequado, no sistema de proteção com um fundo adequado. E essa lei trouxe uma mudança significativa, até porque, em 2015, as viúvas e pensionistas deixaram de acompanhar o sistema remuneratório, no caso, as reposições salariais ou reposição de índice inflacionário, no que falam os IPCA's, elas deixaram de acompanhar para os militares que estavam na ativa, na reserva. Com a implantação desse sistema de proteção dos militares, específico na Lei 13.954, elas passarão a acompanhar a integralidade desses direitos. Então, viúvas e pensionistas serão atendidas por toda e qualquer reposição que os militares venham ter. A gente vê aqui que essa lei, ela foi uma lei de dezembro de 2019, logo em seguida veio a pandemia. Vocês conseguiram, pelo menos, contato com o governo de Estado para reaver essa situação? Veja bem, o contato com o governo do Estado é complexo quando se refere a entidades. O governo do Estado, em nenhum momento, ele sentou com as entidades para discutir a problemática das instituições. O que nos deixa muito tristes. Segundo o mandato, é um governo que tem perspectiva de disputar uma outra eleição, seja majoritária ou proporcional, mas não teve a habilidade de chamar as representações militares, as entidades militares, sindicatos e associações, de forma geral, para discutir a problemática dos seus segmentos. Nós temos hoje, quando o sistema de proteção foi estabelecido na Lei 13.954, foi enviado um projeto de lei para o governo, se encontra na Secretaria de Planejamento, CEPLAG, e, nesse período de pouco mais de um ano, a lei dorme lá. É uma lei que traz benefícios e, nessa lei, ela fala, ela estabelece de pronto que ela deve ter atribuído no sistema de proteção, saúde, educação, o sistema remuneratório igualitário. E o que nos deixa mais tristes com essa falta de entendimento com o governo e as entidades é que ele, desde o momento em que foi aplicado o sistema, a mudança na Lei de Previdência e que a gente enviou a lei para ser criado o sistema de proteção, o governo atribui o efeito financeiro para as viúvas, pensionistas, os militares que estão na reserva e reforma, no efeito, na totalidade, onde o próprio sistema de proteção, no artigo 24F, fala e assegura do direito adquirido. Então, existe um artigo, no inciso 3º ou 2º, salvo engano, que esse direito adquirido, o efeito dele, após a promulgação da lei, ele é da data para frente e não para trás. Então, todos os militares, viúvas e pensionistas que foram atendidos hoje pela imposição do governo de aplicar a contribuição previdenciária na sua totalidade e não que excedesse do sistema geral da Previdência Social, que é o RGPS, ele aplica na sua totalidade, ferindo, inclusive, o direito adquirido. Nesse contexto, por exemplo, nós temos aí viúvas e pensionistas que recebem salário mínimo ou menos do que isso e não pagavam a contribuição previdenciária, hoje passaram a pagar num valor montante de 10,5%, porque é o que foi defendido pelo sistema de proteção na reforma da Lei da Previdência de 13.954. E recebendo a mesma coisa. E recebendo a mesma coisa. Pois é, e quando vocês dizem que vocês vão, então, para embate com o governo do Estado, o que, de fato, vocês já têm traçado, então, nessa estratégia que vocês devem já estar aí elaborando para conseguir, então, fazer valer o direito de vocês? Veja bem, como eu falei, o artigo 24F estabelece o direito adquirido, mas dentro do próprio sistema de proteção, que vai ser discutido todos esses parâmetros, que o artigo 24D, quando determina, na Lei 13.954, quando determina que os Estados criam a lei específica para isso, nós não sabemos o que é que está vindo do governo para ser imposto aos militares. Uma vez que, durante esse período, benefícios para a instituição, o cidadão militar que desempenha a sua atividade, ele não teve nenhuma sinalização de valorização profissional. Ele foi a execração para a atividade profissional, a exemplo de força-tarefa, a exemplo de ronda no bairro. O governo compra a folga do militar para desempenhar uma atividade, que, no meu ver, não é correto, mas pela necessidade, para um complemento de salários, os militares estão lá se dispondo, em vez de estar na sua casa, se recuperando psicossocialmente, para desempenhar uma nova atividade, ele está vendendo a sua folga para ter um salário, para ter uma recomposição no salário, para manter a sua questão social. Mas, especificamente, o que trata o artigo da Lei nº 13.924, no artigo 24D. Como eu falei, a gente não sabe como é que a lei vai sair do governo do Estado e vai chegar à Assembleia Legislativa. Então, a gente vai começar a traçar caminhos para chegar à Assembleia Legislativa, conversar com os deputados, e vamos cobrar dos deputados que nos mostrem a lei na sua íntegra para ver quais são os pontos que atribuem esses efeitos do sistema de proteção dos militares. Porque, se tiver lá artigos, incisos que não condizam com o sistema de proteção, a gente vai pedir para suprimir. E, em decorrência disso, se for necessário, também a gente vai pedir para apresentar emendas para que o sistema de proteção seja aplicado na íntegra, inclusive com a supressão da contribuição previdenciária que o governo está fazendo de forma ilegal e imoral e trazendo bastantes sequelas para viúvas e pensionistas que já vivem aí ganhando um salário ínfimo. Wagner, vocês, então, a ASPRA, entram com o mandado de segurança coletiva contra o governo do Estado. O mandado é acionando, então, uma justiça. O que diz esse mandado e como é que está essa situação? Veja bem, o que nos entristece mais ainda nesse contexto é que todas as demandas judiciais que a gente busca de forma legal, que é o único caminho que nós estamos encontrando para ter a garantia do direito que está em lei, a gente não está inventando, está em lei. Infelizmente, a justiça do nosso Estado está indeferindo todos os pedidos. Já temos uma decisão pelo STF, de uma entidade de outro Estado, na qual está sendo acompanhado pela NASPRA e faço parte como diretor da Associação Nacional das Praças. E o STF já decidiu, através do ministro Edson Fachin, de que a contribuição previdenciária é indevida, realmente. É inconstitucional. E, lamentavelmente, o nosso Estado aqui, o Judiciário ainda acompanha em indeferir o pedido. A gente não entende o motivo. Porque, se está na lei, a própria reforma da Previdência, na Lei 13.954, que traz o sistema de proteção aos militares e cria essas benéficas, benéficas em parte, porque você está trabalhando, você contribui, você passa para a reserva, para a inatividade, você garante o direito e o Estado está tirando de forma esdrúxula. E, ao nosso ver, essa forma que está sendo estabelecida de forma pré-potente, essa contribuição previdenciária, o Judiciário acompanhar, mesmo tendo lá no sistema de proteção que a gente acompanha o efeito da data da promulgação da lei para frente e não para trás, acabou-se o direito que está em lei. Então, a gente tem um decreto 667, de 1969, que também garante isso. Esse decreto está em vigor. Mesmo assim, o nosso Judiciário faz de conta que a lei, para ele, é mesmo que um pedaço de papel que pode ser rasgado a qualquer momento. Wagner, luta árdua pela frente, né? A gente percebe aí, com o que você colocou aqui para a gente, vocês ainda terão bastante chão aí pela frente, a TV Mar vai acompanhando e está sempre aqui com os microfones e as nossas câmeras ligadas, dando voz a vocês, tá bom? Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Eu agradeço a oportunidade e quero passar para os meus colegas, amigos, militares e familiares, né? Em especial as viúvas e pensionistas, que estão sendo as maiores penalizadas com isso, né? Porque viver de menos de um salário mínimo ainda ser taxado, uma contribuição previdenciária na sua totalidade, e você perder aí aproximadamente 300 reais do que você já não ganha, é muito penoso. Mas eu quero dizer para os colegas que a gente continua nesse embate. É o político, é o jurídico, enfim, a gente vai buscar o direito que for necessário e possível nos corredores da Assembleia Legislativa, nos anais do Congresso Nacional, no Ministério da Justiça, onde for possível, a gente vai defender o direito que está estabelecido em lei. E não tenho dúvida que, independente de qualquer que seja o posicionamento no âmbito jurídico estadual, a gente vai buscar esse direito no âmbito federal, até porque o próprio STF, através do ministro Edson Fachin, já norteou a inconstitucionalidade da aplicação da alíquota previdenciária nos estados. Muito bem. A gente vai acompanhando também, tá? A gente vai acompanhando também, tá?